E dá só uma olhada no que o nosso Leozinho tá aprontando hoje Veja também a outra mochila que ele ganhou para ir à escola Será que ele ficou contente? E o brinquedo que o titio comprou para assustar o Léo que acabou virando piada E o Leozinho junto com a titia e a Yolanda num momento muito raro Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora Pega ele, pega, pega Mas ele tá no seu ar da titia É o bebezinho, o patinho, olha Não tem como, meu amor Você vai para a escolinha agora, neném? Olha, gente, a mochila dele nova, que bonitinha Quem te deu essa mochila nova? Quem? Mas ele tá no seu ar da titia É o bebezinho, o patinho, olha Não tem como, meu amor Deixe o seu comentário e a sua curtida para o nosso Leozinho E aproveite para se inscrever no canal Ative as notificações E já já eu volto trazendo outras novidades pra você O nosso muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau Tchau